Você vai ter uma conversa para ajudar a pessoa a ter uma pequena vitória por encontro, para que cada uma dessas pequenas vitórias, uma atrás da outra, contribua para uma grande vitória, que é o estado B, que é uma vida mais ativa, que é uma vida mais energizada, que é uma nova vida, um novo ciclo que se inicia depois dos 50, que na verdade não é um decrescente, é uma nova crescente para que a pessoa possa atingir X. Outros patamares, outras... Exato, e é isso que você tem que tangibilizar melhor, essa transformação, esse estado B, o que você está vivendo hoje. E é isso que você vai refinando ao longo das tentativas, das primeiras mentorias, porque no final disso, depois de cinco encontros, quatro encontros, dez encontros, quantos encontros você achar que precisam para passar pelo seu mapa, você vai começar a ver os resultados nas pessoas e o que elas falam. Hoje eu estou me sentindo dessa forma, hoje eu conquistei isso, hoje eu estou assim. E aí você vai começar a ouvir a forma como ela descreve as vitórias que ela alcançou. E aí você vai retroalimentando a forma como você comunica, a forma como você divulga isso, a forma como você traz, que a gente chama da promessa da sua mentoria. E isso é um trabalho contínuo de refinamento. Por isso que no início as mentorias vão te ajudar a aprender muito. Você pode vender por um valor maior do que um e-book, sem dúvida, porque uma mentoria dessa você poderia cobrar por encontro entre 100 a 500 reais, são valores aí facilmente aceitáveis no mercado. Enquanto o e-book você não vai vender por mais 50 reais, máximo 100 reais, se for o e-book mais incrível. Então começar com o e-book é muito ruim. E aí